É com coragem e um laço De uma sina, depois que montar no touro Proteção só adivina É assim a minha vida de pião Roda de viola, mulher pra me dar paixão Cerveja no copo pra dar mais animação O chão treme na arena e arrebento no bailão É assim a minha vida de pião Roda de viola, mulher pra me dar paixão Cerveja no copo pra dar mais animação O chão treme na arena e arrebento no bailão É com coragem e um laço que se faz um bom pião Com sorriso e um abraço vou pra arena da paixão Valentia e destreza fazem parte de uma sina Depois que montar no touro, proteção só adivina É assim a minha vida de pião Roda de viola, mulher pra me dar paixão Cerveja no copo pra dar mais animação O chão treme na arena e arrebento no bailão É assim a minha vida de pião Roda de viola, mulher pra me dar paixão Cerveja no copo pra dar mais animação O chão treme na arena e arrebento no bailão É assim a minha vida de pião Roda de viola, mulher pra me dar paixão Cerveja no copo pra dar mais animação